A diferença que existe entre nós É coisa que o tempo arrumou Eu já sabia da vida Quando você chegou Mas hoje em dia O que faz a emoção Unir esses dois corações É a finidade Você me aceita E o que diz pra mim É a finidade É a finidade É a finidade É a finidade